Fala aí, seus delícias! Seja bem-vindos a mais um vídeo de Barão Crowds. Enfim, no começo aí da partida, eu comecei a gravar com a placa de captura, foi a primeira vez que eu gravei com a placa de captura. Aí acabou aparecendo os bagulho da área de trabalho aí embaixo, assim, vocês vão ver, é só no comecinho, mas depois eu consertei isso e ficou direitinho, beleza? Então fica com o vídeo, tá bem bacana, deixa aquele like maluco aí, vamos bater mil likes nesse vídeo. O vídeo de Barão Crowds bate mil likes, né? O último bateu dois mil. Deixa o like. Caralho, o Gabriel desceu lá na casa do caralho, mano. Primeira vez do jovem jogando. Apareceu o F e ele apertou aí, foda-se. Vou lá buscar o Zomaco, vamos no resgate. Porra, velho, vocês me foderam. Nossa, ele tá na areia vermelha, velho. Fodeu de vez! Ah, velho, o Igor vai dirigir essa moto não. Bora, filhão, passa um buraco já, vambora. Nossa, é Jesus que tá ajudando aqui, porque o Igor, meu Deus... Sangue de Jesus tem poder, tem poder. Te correu, bicho pega! Aí ele tá aqui, viado. Vem, Jesus o Marco. Ô, viado! Caralho, que burro, mano. Ele fica na minha frente. Nossa, que demora pra reviver, velho. É, mano, tá achando que isso aqui é rembolsito. Você carregou a arma? Como é que carrega? Meu Deus. Nossa senhora! Vem, Jesus o Marco. Caralho, mano. Tá foda esse botão aqui. Tô louco, meu Deus. O Marco andando a bachada, gente. Socorro. Eu não consigo usar turbo, não, Zé. de jeito nenhum meu Deus que loucura meu Deus a gente tá te atrapalhando aí eu tô tentando a direita para a direita o cara que cara que cara que para não para não foi o Zuma com certeza o namoro meter bala no Zumaque mano ele pulou de novo ele morrer vai ficar mano vem andando agora aperta aí botão aí vem andando aprende a andar agora tem uma M4 aí eu tô com duas tem alguma mira qualquer coisa aí não faz isso não Zumaque é sério velho vai ficar aí agora vai ficar aí agora vambora gente ó Igor não faz isso Igor não faz isso vou atropelar ainda mano para ficar esperto e você era no battleground viado vai tomar no cu vem outro ó beleza cara vai ficar espectador aqui porque o cara me matou nada não se fudeu trouxa beleza vou jogar ó mas é cruzão não ia pelo seguinte opa opa derrubei alguém derrubei alguém pois não sou eu o cara mano derrubei o cara sem mira mano eu sou foda velho ai porra vai tomar no cumbi desgraçado só tem eu sim adeus vida cruel tá aí o pau tá quebrando o pau tá quebrando pega 12 pega 12 pega 12 morreu ai desgraçado foi massa matei um derrubei outro tá bom ó mano mano eu pulei eu pulei eu pulei eu pulei é mentira eu não tinha pulado não sou trouxa vai ficar sozinho agora pode que não pode que não é o senhor ali no monitor cara adeus só sei que uma dança tá fudida sozinha mano não assaltante negra aqui Antony a gente vai sobreviver a gente vai morrer eu vou lute aqui mano que tem mais coisa a minha carro foi certo ó mano se eu achar um carro mas se eu achar um carro viado adeus Antony você vai ficar sozinho aqui entendeu essa luz um pouquinho pro lado aqui porque essa porra tá me atrapalhando eu acho que assim tá bom dá pra me enxergar não dá dá pra você dar uma clareada na câmera filho da puta mano lutei tudo que eu nossa meu deus socorro outro desgraçado que susto mano quem falou que ia pegar um carro e embora tu me deu um susto viado eu tava aqui eu tava aqui configurando a câmera e do nada tu aparece uma motinha pra três filha da puta me deitou o desgraça volta aqui eu vou te derrubar não faz isso não não faz eu não tô sem ligadura olha lá o Mateus caiu ah mataram o Mateus mano ai socorro olha o tiro ah tá tudo bem meu querido ah morreu ai socorro meu querido tá de doze mano eu tô fazendo meu jogo só isso o passinho dele de pistola moleque olha lá os caras lá meu deus tem três lá socorro meu deus o menu sai fora desgraça mano o cara que me matar e vir perder o tempo me luteando vai 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 se arrepender pro resto da vida ele vai te xingar vai me xingar e muito mano burrice que que foi isso meu deus do céu socorro meu deus socorro eu não vi não cara nossa senhora o pai tá bugadaço mano caraca o pai mano é o pai bugado o pai bugado chega aqui nele ele tá pulando ele tá pulando mano caralho mano da porrada nele até ele morrer ele tá andando começou a andar sozinha lá caralho mano tá brisado pega uma arma pra matar ele pega uma peraí deixa eu pegar uma arma aqui que vai ser uma delícia isso hein o boneco vira um bote só que você não consegue matar não sei não vamos ver seu buceta seu buceta a desgraça não morre mano é o sangue e mano é o capeta tá andando vai vai bater na vai bater no pau aí pai ó você com o cara com a cara no pau ó beijando o pau ó você pai beijando o pau com o zonso ó na moral me ajuda a matar essa porra aqui mano qual foi tá aí na onda irmão ou ou para aí vamos conversar desgraça tá bom chega olha sacanagem é pai eu te furei todo mano você nem sentiu mano como é que é que é o senna só tá só imagina nas vezes o ô Mateus miséria para porra três o quê que tá dando na parte dos amigos tá tá zoando o quê que eu tô fazendo agora tá beijando o pau ai pai já era sua marca fi geral vai lá no canal do pai comentar mano ai pai beijão o pau Mas não foi com a intenção disso Eu vou te dar gasolina Eu peguei gasolina Isso aí, toma o carro e forte com nós tudo Meu Deus O carro travou, meu Deus Alguém tem granada? Alguém tem granada? Não, quando você se forte, eu tenho kit médico, eu tô de boa Não, não é assim, não Eita, porra, deu merda ali atrás, hein Só escutei o barulho Eu só sei que eu achei uma moto, tchau pra vocês Quer chegar primeiro, vai Tô aqui esperando Cadê, 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 cadê Tô aqui, tô aqui, tá aqui Valeu, falou Vambora, bateu Só bateu, miséria Tchau com vocês Acelera, Jesus Tem um jeep aqui, calma aí, porra Deixa o Anthony pra trás que o Anthony quebrou o carro Tem o kit aqui, Atre Não, beleza, eu tô chorando Tem o kit aqui, Atre Eita, porra Ah, eu tenho que ir com o Igor? Claro Vai dar merda Com emoção, né, com emoção, né Só vamos Eita, porra Ai, Jesus Nossa, cara Tá pedalando aqui, ó Meu Deus Sou foda, mano Olha lá a fumaça, é ali, mano É ali, tão fumando maconha ali, ó Os maconha tá ali, ó Cheguei pra averiguar, socorro Tá dando tiro em mim Opa, sangrou, sangrou, sangrou Socorro Tem um cara na casa ali, ó No... Irineu Ah, tá pegando fogo, bicho Cachou, pai, vai, aproveita Ó, porra, não quer lutear, não Quer viver, socorro Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus Abaixa, abaixa, desgraça Ah, não acredito Porra, pai Você me encurralou, pai Eles furaram a árvore, meu Deus Na esquerda Na esquerda, Igor Ah, tem jeito, na esquerda Ah, pai O que que você fez comigo, pai? Pulei, pulei, pulei Pulei, pulei Tulei Os quadros separados Já sei como eu vou estragar esse jogo Fazer todo mundo trollar a equipe Desgraçado Bata ele, bota ele, bicho Eu vou aí, cima dele Vou de doze, mano Ai, meu Deus, ai, meu Deus Ai, meu Deus E aí, socorro, aonde, ai, morri, peraí que eu morri aí, que coisa absurda, e é isso aí, só queria falar pra vocês, vão lá no vídeo do Igor, comenta Igor, come cacetinho todos os dias, é isso, não, nada a ver, irmão, esse é o momento do vídeo que você fala isso, eu tô aqui fazendo isso aqui pra você, tá, você vai ver no vídeo agora, o Igor tá com a gente aqui, mano, levanta ele, levanta ele, tá em live? Matei, 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 mano, não tô em live não, da puta, ô Igor, mobilé, mano, mobilé, tu pegou pesado, se tu entrar aqui, você vai tomar Tomou um TK de primeira, mano, eu queria um kit médico, o cara me deixou na merda aqui, me derrubou, me derrubou, me derrubou, matei ele, aqui na minha frente, no muro, matei, 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 boa, boa, levanta, oi, vado Anthony, tudo bem? Sabe quem sou eu? Sabe quem sou eu? Não, não sei não, o namorado do Anthony, é você, é eu, é eu, é eu que pego essa bundinha lisa, essa bundinha que alisou foi só eu? Ah, o louco, você alisou essa bundinha, foi? É só eu que sei, não mexe com a minha bundinha. A sua bundinha eu não quero não, eu quero a bundinha do Anthony. Não, pois é, é dele mesmo. Não, mas você falou a minha bundinha, a sua eu não quero, a sua bundinha deve estar laranjinha. A minha bundinha tem dono. E se não acha dele atrasar com a mão? Oh, vó, oh, vó, oh, vó, só uma coisinha, vó, só me responde uma coisinha, eu posso matar. Vai, mata quando você quiser, não mata nem eu? Posso matar, vó? Vai! Tá bom, eu vou matar, vó. Vai! Eu vou matar, vó. Vai, vó. Mata? Pode matar, né, vó? A vó deixou. Eu fui morto, vó. É vivo aqui logo, viado. Você gosta de ver um bingo, bingo lá, ó? Também gosto de um trem desse, tu. Ô, mulher retada, gente. Se for muito porreta, eu aceito, se não for também, vai pra... Porreta é com nós, né, vó? Ih, meu filho, mas se você der a cara da velha, ele vai correr. Se for a cara do Antônio, eu vou correr mesmo. Não, eu sou mais bonitinha. Já falando besteira demais, tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Cuidado com a dentadura. Que dentadura, filha da p***. Tô tentando calor. Tô com a égua. Já tem a dente, tô pronto, tô mordendo. Tô com a égua. Ah, te lascar, foder longe, rapaz. Dentadura é pra velha, eu não sou velha, uai. Vai, vai, pra vocês. Caraca, tô... Oi, Turi. Te amo, uai. Sempre te amei.